Estamos aí, galera, com a figurinha do excelentíssimo senhor Dery, prefeito de Jeremoa, o homem mais mal feito que o mundo pôde criar. A forma que fizeram ele foi dentro de uma mão papaya, caído do pé já, que não tem condições não. Amassou de um lado e estourou do outro. Que diabo foi aquele? Que boba serena de corpo é aquele? Que ninguém não entende nada. Tem hora que eu penso que é aquele seu siriquejo, aí eu olho de novo e penso que é uma jaca, mole. Eita, prefeito mais feito de corpo, mas tem um coração do tamanho de Jeremoa. Diz que o que tem de feiura tem de bondade. O povo ama, adora, quer e bem. É o que vale a pena, é ser feliz, amando e sendo amado. Os feios também amam e são amados. Agora que o bicho é mal feito, é. Usaram, eu acho que é uma forma daquela de fazer sapato de pau e bateram nele com martelo e encherraram as pancadas. Eita bicho torto da peste, meu irmão. Eu vou dizer a você, eu já vi que o diabo é mal feito de corpo, inclusive eu, agora deram e ganham, para todos nós. E o diabo é mal feito, eu já vi quei a fila. E aí